Mais de 20 prefeitos do Amazonas se reuniram na Assembleia Legislativa para cobrar o repasse de verbas do FTI aos municípios. A medida foi tomada após o governo do Amazonas deixar de incluir o FTI dos municípios do interior no orçamento de 2022. O foco foi apontar as preocupações relacionadas à falta de recursos que os municípios podem ser alvo com o novo orçamento. Os prefeitos revelaram o medo com a variante da Covid-19, identificada como Omicron, além do tratamento pós-Covid dos pacientes do interior. Para eles, o recurso é fundamental para garantir o atendimento adequado. Dentre as reivindicações apresentadas está a manutenção dos 15% do FTI que o governo do Amazonas não incluiu no orçamento de 2022, o que trouxe um grande descontentamento para os gestores municipais. Beto D'Ângelo, prefeito de Manacapuru, questionou a falta de recursos para os municípios. Nossa vinda aqui se dá pela questão da não previsão do FTI na questão da saúde. Uma vez que os municípios nos últimos anos receberam e negado esse recurso para o ano de 2022, nos coloca de joelhos, uma vez que nós ainda sofremos um impacto muito forte em relação à pandemia. Nós temos ainda muitas pessoas necessitando de atendimento pós-Covid, pessoas até de atendimento psicológico, dentre outros serviços. Segundo ele, os municípios sofrerão os reflexos negativos dessa decisão, caso ela não seja revertida. Se nós não nos mobilizarmos agora, ficará muito mais difícil. Isso ocasionará demissões, ocasionará falhas no serviço de saúde, investimentos que deixarão de ser aplicados em outras áreas porque nós não podemos faltar com a saúde. Enfim, então, nos preocupa. Jair Souto, prefeito de Manacri e presidente da Associação dos Municípios do Interior, reforçou a necessidade do repasse. Hoje é, de fato, o único recurso que nós temos para fazer saúde no interior do estado da Amazona. Só para você ter uma ideia, Manaus não tem hospital, ou seja, a Prefeitura de Manaus não tem hospital. Só quem tem hospital, posto de saúde, UBS e Flovial, é os municípios do interior do estado da Amazona. Somos nós que mantemos a saúde no interior do estado da Amazona. O presidente fez ainda um alerta preocupante com relação às vidas que são tratadas no interior. Tirar o FTI hoje dos municípios é, de fato, bem próximo de assassinar o povo do interior sem saúde pública. E nós queremos aqui trazer e denunciar para a sociedade. Ele finalizou fazendo um apelo para o governador Wilson Nima reverter a decisão desfavorável aos municípios do interior. O governo precisa entender que esse dinheiro, sem esse dinheiro, vai ter morte no interior, porque os prefeitos vão ter que demitir, vai ter que reduzir a compra de medicamentos. Nós vamos reduzir todos os serviços no interior, demitir inclusive médicos, já que, de fato, é o dinheiro que nos salva, salva a vida. Portanto, o governo do estado, tenho certeza que sabe e tem essa informação com ele. A Secretaria de Estado do estado do Amazonas, todos sabem que o FTI realmente tem salvado a vida no interior. E não ter esse recurso é realmente ficar de joelho, conforme o prefeito Beto D'Angelo falou há pouco de Manacapuru. Então, não tem condições de nós perdermos esse recurso. E não tem condições de nós perdermos esse recurso.